E aí, o motoqueiro viaja realmente sozinho? Ou isso é só uma expressão? Eu pensei nisso depois da minha última viagem, a qual eu fiz sem nenhuma moto acompanhando, sem garupa. Eu, Deus, a moto é em estrada. E, cara, eu percebi que não. Então, motoqueiro, é quase impossível tu viajar sozinho, a não ser que tu vá pra um lugar totalmente inóspito, um lugar totalmente deserto, que não passe ninguém. Porque onde passar outro motoqueiro, mano, o cara vai te cumprimentar. E se tu estiver precisando de ajuda, ele vai parar pra te ajudar, cara. A chance é muito grande. Ele só não vai parar se ele não tiver como te ajudar ou se ele estiver com muita pressa. Durante essa minha banda, esse trajeto que eu fiz, eu passei por muita, muita, realmente muita moto. Principalmente, é claro, pelo fato de que a rota que eu fiz é uma rota de motos. É aqui na Serra Gaúcha, até a tenda do Umbu. Então, é um ponto em que muitos motoqueiros vão visitar, principalmente no final de semana. Então, é uma rota clássica, sim. Se tu é mais ou menos da região e passar pela BR-116, ali na altura de Morro Hotter e Picada Café, tu vai ver do que eu estou falando. Então, acaba que o tempo inteiro o pessoal passa, cumprimenta, buzina, né? E isso acaba passando a sensação de que a qualquer momento, se tu tiver um eventual imprevisto, alguém vai acabar parando pra te ajudar, pra te dar um cílio, pra te dar uma mão, pra te emprestar uma ferramenta. E sobre essa questão do cumprimento biker, né? Vamos chamar assim. Foi algo que me chamou muita atenção, principalmente na primeira viagem que eu fiz de moto. Porque eu não sabia que existia isso, né? Essa camaradagem, digamos. E daí rolou que eu fui pra estrada e todo mundo que passava, né? Cumprimentava, buzinava. E eu achei isso o máximo, cara, porque meio que, pra mim, eu encarei aquilo como, sei lá, uma experiência de boas-vindas minha pra moto, né? Ou melhor, da moto comigo. Então, eu acho que também faz parte de um choque de realidades, de tu sair de um ambiente mais caótico, que é urbano, e viajar em uma moto. Eu acho que no momento que os motociclistas estão na estrada, a gente tá, todo mundo, por uma causa, né? Que é justamente de aproveitar a experiência e de se livrar de qualquer contratempo que possa vir a acontecer, qualquer risco, né? Eu acho que isso meio que contextualiza a situação e faz com que com que as pessoas que ali estão acabem aderindo uma postura mais leve, né? Então, putz, acho isso muito massa mesmo. É muito diferente de tudo que a gente vive no nosso dia a dia. A questão é que nós vivemos uma realidade social muito individualista. As pessoas são muito competitivas, né? Então, eu acho que esse tipo de atitude, esse tipo de fato, acaba quebrando um pouco esse ciclo vicioso que acontece no dia a dia. Isso me remete também a uma outra experiência que eu tive no final de semana passado, no qual eu me programei, mais ou menos, né? Pra fazer uma outra viagem, pra um outro destino. E acabou que eu ia com um grupo de motos, assim, um grupo aberto, né? aberto a novos participantes e eu não conhecia, eu iria viajar a primeira vez com eles e acabou que eu fui até o ponto de partida da viagem no horário combinado e a minha moto deu problema, cara. Na hora da partida, eu não consegui virar o motor de arranque. Na hora, obviamente o grupo não tinha como esperar, mas um dos membros, um cara que eu nunca tinha visto na vida, parou e me deu o jogo de ferramentas dele, cara, pra mim ficar e tentar arrumar minha moto. Então, esse gesto me chamou atenção, porque se eu quisesse não devolver mais as ferramentas pro cara, era muito simples. Era só eu não ir atrás, porque ele não sabia nada de mim, ele não sabia meu nome, meu endereço, nem a minha placa, eu acho que ele viu. Acabou que na hora eu só perguntei pra ele qual era o nome dele pra mim tentar achar ele, né, pra mim tentar encontrar. E de fato, deu trabalho achar ele, eu só achei ele através da ajuda de vários outros membros desse motogrupo, né. E finalmente vai ser possível eu devolver as ferramentas dele. E não se trata nem de uma questão de valor, mas de gesto, podia ser um rolo de arame velho. Eu ia assim mesmo devolver. Porque assim funciona, sabe? Ele foi muito parceria em ter emprestado as ferramentas pra um desconhecido. E emprestado não, né, porque na hora ele deu, ele não sabia nenhuma informação sobre mim, e mesmo assim me emprestou. Acabou que na hora eu não consegui resolver o meu problema, porque eu achava que podia ser algum mau contato nos bornes da bateria ali nos cabos, né, de repente algum parafuso solto, alguma coisa. E não era. Eu até dei uma verificada nisso, mas eu já meio que sabia que não era o problema. Então eu tive que dar um tranco na moto mesmo assim, e infelizmente eu tava perto de casa, né. Então eu cheguei em casa e constatei que o problema era simplesmente a carga da minha bateria que tava baixa. Porque eu fazia umas duas ou três semanas que eu não dava uma banda longe com a moto pra que a bateria se recarregasse, entendeu? Então tava com aquela carguinha ali baixa, e claro, eu devo ter dado partida na moto umas três ou quatro vezes, depois, antes de chegar nesse ponto de encontro com eles, né. E o meu motor de arranque, ele necessita muita carga na minha bateria. Então qualquer baixa que a minha bateria tenha, a moto fica nessa eminência de não dar partida. Então cheguei em casa, medi o que que tava batendo na bateria, tava marcando sete e meio, sendo que o certo da minha bateria é sempre marcar ali em torno de uns doze e meio, treze. Enfim, era sobre isso que eu queria falar, né, sobre essa cumplicidade que acontece entre o pessoal que anda de moto e daí não importa o estilo mesmo. Pessoal da esportiva, naked, carenada, custom, big trail, BMX, todo mundo, cara, todo mundo se entende muito bem. Eu acho isso muito foda. E isso acontece tanto dentro quanto fora da cidade, viu? Os motoboys da cidade também, os entregadores, o pessoal que tá de moto pra ir e voltar do trabalho. Claro que aí é um pouco mais subjetivo, porque cidade é cidade, vocês acham que me entendem. Mas ainda assim eu sinto que rola essa parceria, esse respeito mútuo aí, né, pelo desconhecido, pelo próximo, né. E eu acho isso muito foda. Por isso aí eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu sempre lembro vocês de ritualizar, avaliar o vídeo, se inscrever no canal, pra não perder os futuros conteúdos. Agradeço a atenção de vocês, me seguem no Instagram, e até uma próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.